O Paulo Alphaville comemora 5 anos e os associados recebem nessa noite muitos parceiros e premia os 5 profissionais mais pontuados do semestre. Ao meu lado o arquiteto Breno Santiago, terceiro colocado do semestre. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Camila. Breno, me fala uma coisa, como é que vê o seu trabalho sendo premiado pelo Paulo Alphaville? É, é o que a gente estava dizendo. Na verdade isso aqui é o resultado do profissionalismo dos parceiros que estão com a gente na região. A gente cada vez prestigia mais esses parceiros porque a gente tem o retorno profissional deles pela satisfação dos nossos clientes. Então na verdade é um ciclo vicioso, é um círculo vicioso. A gente acaba tendo segurança de continuar perpetuando esse trabalho na nossa região que está cada vez mais profissional e cada vez mais atuante no segmento. Bom, meus parabéns pelo prêmio, a gente não precisa dizer mais nada. E agora aproveite a sua viagem. Obrigada. É isso aí. Obrigado, boa noite a todos. Ao meu lado, Davidson Oliveira, diretor financeiro do Paulo Alphaville nessa noite linda e especial. Tudo bem? Tudo ótimo, Camila. Ô Davidson, me fala uma coisa, o sucesso desse evento, é claro, reflete o trabalho sério e comprometido dos profissionais. Com certeza. Noites de premiação sempre são noites especiais, né Camila? Com muito prazer que estamos aqui hoje, nessa noite que, essa premiação que está trazendo os 5 anos do Paulo Alphaville, estamos vendo o resultado de todo esse trabalho. Então assim, um evento como esse, um evento maravilhoso, numa noite especial como essa, está muito bom, está muito gostoso hoje mesmo. Hoje, a noite está muito especial. E nós nos sentimos especiais também por estar aqui presentes. Muito obrigada pela participação, muito sucesso e vamos curtir a noite que ainda tem muita coisa por vir. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, a presença de todos os arquitetos e engenheiros. O Arquideas, junto nessa parceria nossa com o Paulo, está maravilhoso, está muito bom mesmo. Obrigada. O Paulo Alphaville premiou a quarta e quinta colocação do semestre com a participação de um profissional aqui no Arquideas. Vai ser uma honra recebê-la, a arquiteta Célia Benhar. Tudo bem, Célia? Noite de festa. Tudo ótimo, Camila. Especialmente hoje, está muito gostoso. Célia, conta para a gente qual a importância do Paulo Alphaville aqui na região. O Paulo Alphaville veio acrescentar muito aos profissionais aqui nessa região. Não só os profissionais ganharam, como também os clientes, porque são todas empresas de qualidade e apresentam pós-venda que o cliente necessita. Bom, Célia, meus parabéns pelo prêmio e nos vemos em breve no Arquiprojetos. Obrigada. Obrigada a você, Camila. Aqui ao meu lado, a arquiteta Luíta Trench. Tudo bem, Luíta? Tudo bom? Luíta, que foi premiada pelo Paulo Alphaville com a apresentação de um projeto no programa Arquideas. Luíta, conta para a gente qual a importância de um prêmio como esse. Eu fico super ilusogiada porque o reconhecimento dos profissionais que me ajudam a fazer super projetos. A parceria do Paulo Alphaville é fantástica. Eu estou sempre super feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, feliz. E o prêmio é todo nosso, do Arquideas, em tê-la no nosso programa. Nós vamos ter a honra de recebê-la e conhecer mais os seus projetos. Muito obrigada. Muito sucesso. Obrigada. 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 Obrigada.